Música Baby eu não quero me afastar de você Sempre fico deprimido, juro mal deprê Pensei que fosse a pessoa certa, mas não me enganei Foi tão bobo, eu te vi e pensei que ela vai chamar Mas eu só fui usado pra suprir uma carença Depois que eu sumi, nosso amor perdeu a essência Nunca quis ter me afastado, eu sempre te amei demais Todos os gestos que eu demonstro, eu juro, sou real E assim se me julga que eu faço música quando eu tô triste Mas se trata com ele, isso não existe Quem tem te ignorar te falou, eu não consigo Fico tão ansioso, minha mente é meu inimigo Já voltamos tantas vezes que eu já até perdi a conta Chego de coração desmontado e você vai lá e remonta Ainda não tem uma falha, só continua me trocando De cara em cara, continua ficando Fiz coisas por dia que nunca fiz pra alguém Pra no final ser tratado assim como ninguém Eu não sou dificilmente, não mereço coisa melhor Cada vez que eu te vejo eu me sinto pior Minha mente me matando, não sei mais o que eu sinto Tensioso demais, sou complexo igual a menina Mistura de sentimentos eu ouvi, tá? Mas é melhor eu esquecer e depois só superar Cheguei tudo isso, eu podia ser o mesmo finalmente Acabei destruído assim gratuitamente Minha vida só decaindo, eu nunca fui desse jeito Ninguém ouviu isso porque eu sou imperfeito É o que o Trissauri não é doido